TOTS Chef para mim é controle do ponto de venda à gestão das lojas e a fraqueadora. Nós temos hoje 35 unidades, uma concentração grande no estado de São Paulo, Distrito Federal, mas também temos lojas Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Nordeste. Antes da TOTS, na nossa vida, nós tínhamos uma ferramenta, um sistema, só que a gente não tinha controle. Não tinha dados, não tinha informação, principalmente na parte de gestão. Buscamos no mercado algumas soluções e optamos pela TOTS por trazer uma ferramenta que traz tanto a parte de gestão quanto a parte do ponto de venda e a própria gestão do franqueado. Então a franqueadora consegue enxergar, consegue ter dados, ter os QPIs do franqueado, para a gente conseguir fazer, inclusive, análise do negócio, daí desenvolver uma cadeia de ações, dentre elas ações de marketing, ações com ferramentas de construção de campo, gerência dessas lojas. Então a gente consegue ajudar o franqueado e ter controle sobre a rede. TOTS Chef hoje oferece todas as possibilidades de gestão. Na franqueadora nós temos um cronograma de implantação, uma equipe de implantação. Dentro desse cronograma tem lá a parte de implantação do TOTS Chef. E aí então é feita a implantação de forma muito simples, muito rápida e prática. Do ponto de vista do franqueado, hoje ele sabe que ele tem muito mais controle do ponto de venda, ele tem muito mais controle, inclusive, de controle de estoque, ele tem controles financeiros, algo que ele não tinha antes com o software anterior. TOTS Chef. 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 Obrigado.